o canal zona do medo boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Augusto e isso aconteceu com ele na cidade de coronel Fabriciano que fica no estado de Minas Gerais e nessa época que foi no ano de 2008 o senhor Augusto tinha 39 anos e tudo começa assim eu moro em um bairro onde ainda tem muitos sítios e chácaras perto da minha casa e pela minha vila há muitas ruas de terras mas já começando meu relato é que como de costume eu gostava de ficar conversando e bebendo em um bar que tinha perto do meu bairro é que ficava em uma beira da estrada e assim em um certo final de semana eu estava nesse boteco normalmente bebendo com mais um amigo e nessa noite já era quase uma hora da madrugada e do nada um sujeito subiu correndo a rua onde nós estávamos eu fiquei cabreiro porque eu não sabia o que estava acontecendo e quando esse homem chegou no bar eu vi que era o Francisco e esse rapaz morava ali por perto mesmo e ele estava bem assustado e era com alguma coisa e claro fomos falar com ele sobre o porquê ele estava naquele estado ou do que ele fugia e esse Francisco nos disse que um tipo de cão enorme saiu do meio de uns arbustos da beira da rua de terra em que ele passava por perto e esse bicho enorme peludo pulou em cima dele e o Francisco foi rápido e conseguiu se soltar daquela criatura estranha e correu em nossa direção onde ficava o bar mas esse nosso conhecido também falou que ele viu rápido o rosto dessa criatura e ele notou que os olhos daquilo brilhavam muito e parecia um ser aceso e quando ele viu isso até achou que fosse um demônio mas o Francisco olhou rápido para trás e viu que a fera era parecido com um cachorro esquisito bom eu fiquei mais esperto porque realmente esse sujeito me mostrou algumas marcas de arranhões pelo corpo no entanto o dono do bar acabou fechando o seu estabelecimento por causa que já tinha passado do horário mas ele também estava com muito medo mas pelo menos ele me deu um pedaço de pau para que eu me defendesse se o bicho aparecesse outra vez com isso eu e meu colega fomos juntos com o Francisco pela rua para chegar em nossa casa e fomos andando naquele local onde tinha um poste de luz mas as matas ao lado eram bem escuras no entanto de repente vimos um caminhão da cor vermelha descendo por essa estrada de terra por onde estávamos caminhando e esse veículo passava bem devagarzinho por ali de um modo meio que suspreito e parecia que o motorista desse veículo procurava alguma coisa pela mata e o Francisco me disse que esse mesmo caminhão passou por perto dele antes do animal que o atacou aparecer e logo em seguida esse veículo acabou sumindo na estrada mas assim que andamos um pouco mais eu vi um vulto de um animal enorme no meio do mato e aquilo deve ter nos visto também e essa fera entrou para dentro da vegetação do matagal aí eu parei para olhar aquilo e eu queria ver que animal era esse e o Francisco meu amigo do bar ficou ali pela beira do mato e assim que andei uns 10 metros para dentro dessa mata e olhei perto de uma árvore e vi aquele bicho enorme preto em quatro patas eu fiquei espantado de ver o tamanho desse animal estranho e aquilo ficou de olho num pedaço de pau que eu segurava nas mãos eu senti o perigo nesse momento pois eu não sabia o que poderia acontecer mas para minha surpresa e essa criatura do nada se levantou e ficou em pé igual um homem só em duas pernas e realmente essa fera poderia ser a mesma que o Francisco viu porque os olhos daquilo eram iguais a duas luzes acesas além disso dava para ver que as orelhas desse bicho eram grandes e pontudas e na hora já veio na minha mente que essa criatura era um abisomem essa fera ficou parada olhando para mim fixamente e logo depois os dois sujeitos que estavam comigo entraram na mata e começaram a ver andando atrás de mim e fazendo barulho pela vegetação mas o que ocorreu foi que essa fera ficou em quatro patas e correu para o meio da vegetação e logo desapareceu e claro eu não fiquei nem mais um segundo nessa mata e saí dali rápido e fui até a estrada e o meu amigo e o Francisco não entenderam nada também mas eles correndo assustado me seguindo eu só parei de fugir quando eu cheguei na minha casa e os meus amigos ficaram me perguntando o que eu tinha visto naquela vegetação que me deixou com medo nessa hora eu só perguntei o que tinha atacado o Francisco ele me disse que o bicho que tentou pegá-lo tinha uma pelagem preta e era muito parecido com um cachorro mas muito maior que um cão grande e os olhos da fera era como se fossem duas luzes aí eu falei para os dois o que eu vi naquela mata foi a mesma criatura mas a diferença era que o bicho estava em pé igual a um homem e depois esse ser se agachou e ficou em quatro patas novamente e logo em seguida aquilo sumiu pela vegetação escura e portanto eu os avisei que essa fera era um lobisomem enfim eu fiquei na minha casa ainda espantado com o que eu tinha visto e assim que amanheceu eu não tirava a imagem desse lobisomem da minha cabeça mas os dias foram passando eu até voltei no boteco na beira da estrada para beber conversar com os amigos e avisar o pessoal também o que ocorreu comigo de eu ter dado de cara com um lobisomem mas para minha surpresa foi que um sujeito que era motorista de ônibus conhecido do meu estava no boteco conversando comigo ele me contou que alguns dias atrás ele passava de carro por uma rua perto do nosso bairro para ir trabalhar e era por volta das 4 horas da manhã e foi quando ele viu uma coisa estranha que tinha um caminhão parado na beira da estrada e ele olhou rápido e viu um homem nu sem roupas nenhuma e esse sujeito saiu do meio do mato correndo e foi até a cabine do caminhão onde o motorista já deixou a porta do veículo aberta para que esse sujeito pelado entrasse ali dentro claro eu fiquei espantado desse homem ter mencionado o veículo nesse seu relato e eu acabei perguntando para esse motorista de ônibus que cor era esse caminhão que ele tinha visto na estrada e ele me respondeu que com certeza era vermelho aí nesse momento meio que eu já desconfiado que esse veículo poderia ser o que eu e o Francisco vimos antes e depois o lobisomem aparecer para nós assim que eu terminei essa conversa eu ainda estava bem assustado com a aparição dessa fera mas aos poucos eu fui voltando a minha vida normalmente mas claro mesmo aquele veículo tem ou não alguma coisa a ver com o lobisomem eu já não fico naquele bar nas altas horas da noite porque eu vi esse ser e não quero dar de cara com essa criatura outra vez e ainda bem pela minha sorte essa criatura quando me viu com os meus amigos ele acabou fugindo bom pessoal obrigado por ter assistido o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscrevam e dê um like boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Valdir isso aconteceu com ele na cidade de União da Vitória que fica no estado do Paraná e nessa época que foi no ano de 2008 o senhor Valdir tinha 43 anos e tudo começa assim eu moro em uma chacra com a minha família em uma zona rural da minha cidade e essa região que fica o meu bairro já é na saída da cidade e é um local cheio de matas mas ainda tem algumas casas e outras chácaras por perto mas já começando o meu relato é que uma certa noite de um final de semana eu fui buscar algo para comer pois eu tinha o costume de buscar salgado ou pizza para a minha família e nisso eu fui até um posto de gasolina que tinha perto de casa e comprei alguns salgados por lá e depois que eu comprei essas coisas eu fui voltando para a minha chácara e assim que cheguei perto da minha residência eu levei um susto porque eu vi um tipo de cachorro preto parado e olhando para o muro da minha chácara e eu vendo isso fui andando devagarzinho e com medo para que aquela criatura não me visse e eu tentava ver que bicho era aquele mas eu não consegui identificar que fera era e por sorte essa criatura não me viu e logo abri o portão da minha chácara e entrei para dentro e eu já no meu quintal eu fui até próximo a parte do muro onde aquela fera estava e fiquei olhando um pouco por ali pelo meu quintal e um dos meus cachorros veio junto comigo e para mim como era só um animal que estava rondeando a chácara aquilo não iria conseguir entrar pelo muro pois tinha mais dois metros de altura mas quando eu fui voltando para entrar dentro da minha casa eu comecei a ouvir um barulho estranho no meu muro e parecia ser uns arranhados pela parede aí eu parei e comecei a olhar novamente e nisso eu comecei a ouvir uma respiração rápida do outro lado do muro e com certeza era aquela criatura que eu tinha visto do lado de fora da minha chácara quando eu cheguei com os salgados nessa hora o meu cachorro começou a latir ali por perto aí eu parei e na hora que eu me virei para olhar eu vi o vulto daquele animal enorme e peludo já subindo pelo meu muro e passando parte do seu corpo eu não acreditei que como aquele bicho conseguiu fazer aquilo de subir por ali naquela parede e eu vendo o perigo daquele animal estranho pular no meu quintal eu não perdi tempo e peguei um pedaço de pau e voltei rápido nesse lugar e dei várias cacetadas nessa criatura e consegui derrubá-la do outro lado da minha residência aí eu ouvi o barulho da queda daquele animal no terreno e essa fera começou a rosnar de raiva e arranhar o muro outra vez aí eu pensei bem e tinha que tomar uma atitude rapidamente pois aquilo era mais perigoso do que eu pensava e ele estava fazendo aqueles barulhos de rosnado de nervoso e talvez até tentaria pular o muro outra vez no meu quintal eu poderia não conseguir derrubá-lo de novo do muro porque esse bicho sabia que eu estava por perto da parede e eu percebendo que essa fera poderia conseguir entrar por outro lugar eu ainda estava bem assustado com essa possibilidade e eu fiquei com medo porque esse bicho parou de arranhar a parede e eu só ouvia as suas passadas pelo lado de fora do muro da chácara mas uma coisa estranha é que essa fera não era um animal qualquer pois eles pareciam com um macaco mas tinha um focinho igual a de um cachorro e o que eu notei enquanto eu derrubava do muro é que os olhos daquilo brilhava demais e em seguida chegou o meu outro cachorro e ficou também latindo em volta da chácara e eu fui pegar a minha arma que era um revólver assim eu depois fui até a saída da chácara e abri o portão e cheguei na rua eu fui olhar no terreno do lado de casa aí eu tive uma surpresa com o que vi pois aquela criatura que tentou pular o muro da minha chácara eu a vi a uns 20 metros de distância e aquilo estava em pé igual a um homem e eu não acreditava no que eu estava vendo e para mim aquilo era um lobisomem além desse susto os meus cachorros correram em direção daquele bicho e para a minha surpresa esse lobisomem se agachou e ficou em quatro patas e correu para em direção da mata que tinha nos fundos desse terreno baldio e desapareceu e o que eu fiz logo depois foi que eu entrei rápido para a minha casa com os meus cães e tranquei todas as entradas da minha casa a minha mulher estava com muito medo mas por enquanto eu não falei o que eu tinha visto para ela e só disse que era um cachorro enorme e agressivo que estava rondando perto da chácara e que não tinha mais perigo mas eu disfarcei e fiquei olhando o meu quintal e o muro a madrugada toda mas o lobisomem ainda bem que não voltou e passando as horas amanhã esse é o dia eu fiquei pensando nesse bicho o dia inteiro e do perigo que era desse lobisomem estar rondando por perto e rapidamente eu ergui no meu muro uma cerca de arame farpado para não dar a chance dessa criatura conseguir passar pelo meu muro outra vez e claro deixei a minha mulher sabendo o que realmente aconteceu para ela tomar cuidado na parte da noite na chácara principalmente com o meu filho mas enfim no horário da tarde eu caminhei por algumas ruas do meu bairro e nada de pista desse lobisomem e ninguém sabia de animal estranho nenhum mas na parte da noite eu ainda passei um medo do lobisomem voltar e para minha sorte eu tinha uma arma para defender a minha família desse bicho e ainda bem que aquilo não apareceu novamente mas no dia seguinte o meu filho voltou da escola e ele me disse algo estranho que o pai de um de seus amigos de escola ficou procurando um homem que teria roubado as suas roupas do varal no início da manhã a um dia atrás e esse sitiante ficou procurando esse sujeito no bairro inteiro mas ninguém conseguiu mais vê-lo bom pelo menos aquilo que eu vi era um lobisomem e esse ladrão apareceu na mesma noite que o bicho portanto se é um homem que vira lobisomem então um suspeito para mim de virar aquela criatura era esse homem que pegou as roupas do varal do sitiante eu acho que isso eu nunca vou saber se realmente era esse cara ou não ou poderia ser outra coisa que eu não imagino de onde saiu esse bicho mas bem ou mal pelo menos eu nunca mais vi ou ouvi sobre essa fera na minha região mas eu não confio pois pode aparecer outros lobisomens daquele a qualquer noite e aí i i i i i i i i i